Olá! O ano de Christmas 2023 com a linda composição de mesa posta natalina pra você decorar a sua casa. Então se você quer saber o resultado final, continua aqui comigo! Oi gente, tudo bem? Hoje trago uma linda composição de mesa posta natalina. Mas antes, quero te convidar a você vir aqui no meu canal, se inscrever, você deixar o teu like, comentar, indica o canal para os teus amigos e familiares e ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Vocês já estão vendo o que tem aqui na minha mesa. Vou fazer uma linda composição de mesa posta natalina usando DIYs que tem vídeos aqui no meu canal desta linda luminária que eu fiz. Gente, o resultado dela ficou lindo. Eu fiz uma menor, onde eu coloquei a vela. E depois eu fiz uma maior aqui em casa, que é esta aqui. E eu coloquei algumas árvores de natal, coloquei floco de neve e pisca-pisca. O resultado desta luminária tá aqui no meu Instagram, um rios lindo que eu fiz. E se você não me segue ainda no Instagram, este é o endereço, este é o arroba. Vai lá que eu vou amar ter você aqui comigo. Então agora eu vou mostrar o que você vai precisar pra fazer esta linda composição. Vou estar fazendo uma mesa tradicional nas tonalidades do verde, do vermelho. Vai ter muitas cerejas. Este DIY também aqui que eu fiz desta linda caixinha. Este vídeo aqui que estou mostrando pra você. Aonde eu ensinei esta caixinha linda de presente. Utilizando uma almofada bem felpuda que eu comprei aqui, né? E cortei e fiz estas lindas caixinhas de presente, gente. O resultado ficou lindo, né? Então eu vou utilizá-las também nesta composição de mesa posta. Pratos vermelhos, pratos brancos. Vou utilizar a minha taça verde. Algumas cerejas, algumas folhagens que eu separei bem pouquinho. Mas vai ter muito vermelho nessa mesa. E eu vou ver se eu vou colocar as folhagens. Continua aqui comigo se você quer ver o resultado final. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.